O que é que dá a dizer ao profeta sobre Camelo? O que é que é pastor? Você não pode perguntar, pastor, o que é que você dá a pensar sobre Camelo? Eu vou ir lá. O que é que você dá a pensar? Pastor, eu me trago a te dar. É, Camelo, é? Olá, pastor, olha algum profeta falar. Esse é o grande zigueira que você dá a ver, né? Camelo quer me dar a minha tela? Talvez você dá a dizer que é pastor, não é pastor, é o Espírito. Cada igreja, ele é o Espírito que anima. Chaque igreja, essa é o Espírito. Amém? Chaque igreja, essa é o Espírito. Quando eu não sou meu filho, ele é o Espírito. E você, você tem que ir para imitar? Mas aqui, nós estamos esperando a revelação. Essa revelação, você tem que virar o Espírito Santo. O Espírito Santo já épris. Ele já falou pela Bíblia. Interpréteu pela boca dos profetas. Agora, nós precisamos pegar isso para dar. O Espírito Santo já vai nos ajudar aqui para dar a pire palavra. Amém. Écoutez, para mim. Para mim, para mim, você tem que ir para a imitação chaveira? Nós temos tudo, autentic. Agora, a promessa é para você e para os filhos. Nós temos tudo. Porquê é que nós aceitamos outra coisa? Porquê é que nós aceitamos um credo ou um dogma? Você vai imitar o credo, você vai imitar o dogma. Nós já falamos de credo e dogma. O credo é o quê? O credo é o que? O credo é o que? O credo é uma pensão humana, intelectual, que é uma mudança com a palavra de Deus. Amém. Amém. Se sabe, credo é o dogma. Se apagou a gente escrita, me mal interpreté. Le credo é o dogma. Amém. Amém.